Fala galera, beleza e todos bem vindos a mais um vídeo aqui do canal, galera vem trazer mais um game arcade aí pra vocês, Mugen, né? Agora Street Fighter 1 especial, Mugen, etc. Street Fighter 1 remake do Mugen Nation, Mugen Nation, beleza? Aliás, se você curte o conteúdo do canal, se inscreva aí, deixe seu joinha, compartilhe, faça tudo que você tem direito aí, galera. Se você não gostar, faz o que você quiser também, a vida é sua e bora lá. E vamos lá configurar os controles aqui como a gente quer, né? Antes de ter jogado, galera, vou estar deixando alguns links na descrição também, hein? Beleza? Vou estar deixando alguns links aí pra você estar fazendo o download, né? Desse e de outros Mugen, beleza? Vamos aqui, tem alguns personagens bem legais. Vamos pegar aqui um personagem classicão aqui do Street Fighter. Vamos pegar o Rihune. Muito bem feito. Ah, vi que é muito bem feito, Mugen. Cara, foi dois Mugen hoje que eu joguei muito legais. Esse aqui é do Naruto, cara. Para de parabéns aí, galera. A galera que tá criando o Mugen aí, tá caprichando. Eita, levei o cara pro céu. Nossa, foi fácil. Então, galera, se você curte o conteúdo do canal, não esqueça de deixar o seu joinha, beleza? A galera, vou estar deixando aí na descrição o blog do Mugen Player, né? Lá você vai encontrar esse e vários outros Mugen. Eu vou estar deixando o canal do Gui Santos, alguns outros canais aí, TV Frederica. São canais bem voltados em Mugen, beleza? Então, se você curte aí jogos Mugen, quer ver jogos Mugen, quer baixar, quer novidades aí, vai nesses canais que eu vou estar deixando na descrição se você curte o canal. Se você curte esse tipo de jogo. Te garanto que você não vai se arrepender, cara. Não, não, não é nem em cima, não. Mas tá bom. Tá bem fácil, cara, porque também eu não paro de bater, né? Ele dá dois saltos, parece que ele dá dois saltos aqui. Não pegou ainda, meu. Consegui levar também, perfeito. Então, galera, se você curte aí, eu vou estar deixando, beleza? Vai lá, fala que vem pelo NG Games e tudo mais, se inscreve. Galera, se você não for inscrito no canal aqui, se inscreva no canal, cara. Se inscreva que você vai estar ajudando demais o canal. Cara, muito bem feito esse Mugen aqui. Foi o Mugen Nation, né? Toma aí, boa. Cortou o especial, mas toma aí. Pulou na hora errada, mano. Pronto. Muito bacana, cara. Bom, gente. Jogabilidade muito boa, muito rápida. Jogabilidade acelerada. Acelerada não, né? Rápida. Eita, você coloca no canto ali e você vai acabar com o cara, velho. Fácil. Fácil. Agora é contra o Gen. Hmm... O que está na casa? A cara só isso... Tem o que me puxou a mão... defende muito, defendeu muito, mas não deu não, cara, não deu conta não. Toma, tem um chinesinho lá, um quadro de um chinesinho lá no fundo. Toma, agora contra o Jack, nem sei quem que é esse aí, mas não vai bater nele também. Pronto, tem que completar uma vida azul pra matar o cara ao contrário. Já era. Da hora, mano, da hora, gostei. Jogabilidade boa. Esse chão é bom. Peguei o... Peguei o... Toma, mano, quixo. Da hora, mano. Jogabilidade top. Tô gostando, tô batendo, né, cara? Tô gostando, agora é o Kim. Agora, quando você não bate, você não gosta do jogo. Quando você apanha pro jogo, você não gosta. Você fica brabo. E aí, eu tôawan. Vou pegar o campeão. Eita, 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 eita Tô brabo Não adianta muita coisa não, não Da hora, muito bacana, cara Da hora contra o Sagatio, deve ser o último Nossa, que no queixo Peguei o, tô procurando Eita, coitado É rápido, cara, botão rápido Aperta rápido aqui, você leva Toma Não, não, defendiu Levei Peguei Da hora, mano Mugen muito bem feito Dragon Punch Dragon Punch, thanks for playing Eu mostro minha história no final Cara, 12 minutos Finalizado Então é isso, galera, o vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Deixe seu joinha, se inscreva no canal Se você não for inscrito Pra não perder nenhum vídeo, beleza Ative o sininho e as notificações E eu vou deixar aí na descrição Pra vocês, cara Alguns Alguns links aí Vai lá, beleza Tamo junto É nóis E fui Tchau 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 Tchau